Olá Petrohead tranquilo, meu nome é Luan e hoje galera vamos fazer um vídeo um tanto quanto diferente de VTI acho que a gente nunca fez um nesse estilo aqui e hoje estamos com a turma toda aqui ó é coisa boa, acho que o VTIzinho nunca fez uma viagem com quatro pessoas, pelo menos não enquanto era meu e meu, vai ser muito legal isso daqui, a gente tá descendo pra praia de VTI, não é muito longe mas a estrada é boa, por isso que a gente resolveu ir com esse carro e vai ser da hora, nossa vai ser bem da hora esse carro é muito louco, é tesão demais, isso aqui é um Civic VTI 93, o carro é 1.6 turbão, caminhão de cinco marchas tem seus 500 cavalos aí, o carro é sensacional, anda muito, é da hora demais de brincar só que não tem ar condicionado né, então assim, a gente vai passando aquele calorzinho malicioso aqui de leves, tá quente aí atrás? Galera, mano por enquanto é tranquilo, o problema é se chover e tiver que fechar as janelas exato, nós vivemos isso ontem aí fodeu esse que é o BO, não vai chover não não vai chover, olha a nuvem que tá ali em cima, tá ligado, não vai chover não, imagina já tá chovendo, tá ligado, pra onde a gente tá indo, pelo jeito já tá chovendo vai cair o mundo só, mas é isso VTIzera, coisa boa vai viver demais vambora, vai ser legal a trip a gente falou que podia acontecer né, tá acontecendo ô chuvinha boa meu Deus do céu, que calor o bagulho não tem ar tem só uma ventilaçãozinha furreba que vem muito gelado lá do motor nossa, vem bem fresco essa ventilaçãozinha aí um trânsito que vai piorar pra porra agora né, porque tá chovendo a gente se lascou eu tô sem camiseta já porque música sensual aí que eu vou tirar a minha, tira a sua aí não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vai aí, ó, esse vídeo vai cair, nossa senhora, meu Deus do céu ô, o cara é errado galera, pelo amor de Deus por que tá saindo fumaça que ela come ali? tá pegando fogo ô louco meu não, não é fumaça densa lá, é vapor, ó, tá dissipando rápido o cara tá usando o veículo lá, mano mano, tá calor, hein tio ah, já descobriu o Brasil, ele vamos ver nitrogênio se fizer cabum, vai correr o que é isso aqui? vai correr pra onde? ar-condicionado agora tá ligado já senti a diferença caralho, vou botar um casaco dá pra casar aqui ô, na moral, tá pior com esse nossa, o cara vai parar? o que tá acontecendo ali? ah, é do motor, mano, deve ter fervido olha lá, tá saindo das latinhas lateral do motor, olha lá não, e o cara foda-se, ó, vai embora vai parar o trânsito, vai embora até a hora que eu confundi, tá andando, tá bom não é ar essa merda não? acho que não, mano não, 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 não é é um ponto 4 do diesel e ele tá de alerta ligado, hein, lá eu já sabia que tava na bosta, já já conhece o carro pingou gelado aí? tá pingando aqui desgraça, porque é bobagem, né? mano, olha a situação dos vidros olha isso não tem ar pra desembaçar? tá varei nágua alagado e se a gente fechar os vidros, fechar tudo mesmo a gente morre igual os caras da BR nem brinca, mano, você é louco nossa, olha, olha o alagamento ali, já se alguém começar a passar mal aí, já sabe é sério? não, não você não sente pouco cheiro de combustível dentro desse carro aqui, você já percebeu? não quero morrer na baixa, às vezes eu sou jovem tá aberto o teto, tá suave você não tá vendo que tá batendo uma obrazinha gostosa? tá fresquinho, mas eu não tô achando quente não, mano, na real eu nunca quis ter tanto calha de vidro ah, mas não muda muita coisa não, mano o louco, como não, mano? eu acho que não, mano o louco, já andou com calha de vidro? já eu tinha um Vectra, o meu primeiro Vectra infelizmente tinha você arrancou? arranquei, óbvio mano, olha o... olha ali olha ah, vai se lascar, motoqueiro, nem tô na sua faixa, tá mexendo o saco bagulho, cachoeira, tô pegando aqui, ó o cara vai lá pra frente, ele tava... não tô vendo o retrovisor, não tô vendo o retrovisor vai, 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 vai mas não dá pra ficar muito de cá, não, porque é daqui que tá descendo as águas ai, é fresco uuuh que diferença nossa, é louco, tá acusando demais a presa vai, vai, vai que delícia, ventinho, gelado nossa, tá até frio bem, saímos de São Paulo tá dando bom até agora parou de chover graças a Deus finalmente estamos tomando uma brisa porque tava um calor pra cada um aqui agora tá até dando frio já o câmbio desse carro é meio curto meio não, muito curto olha isso, tipo 110 por hora, quase 4 mil giros, ó vamos ver quanto fica 4 mil giros certinho olha lá, 120, vai é bem curtinho logo mais vamos resolver esse problema do carro é que o carro gira muito, né então não tem como o carro ficar numa marcha mesmo alta com alta velocidade e pouco giro não tem como senão o carro não teria força pra empurrar as marchas então tem que ser curta mesmo e esse carro nasceu aspirado, né não se pode esquecer disso é gostoso ver já que esse carro tipo, o carro é muito bom de usar, sabe por mais que o carro seja preparadão e tal o carro é muito bom de usar e de difusor aberto, ó aí vibra até a mãe por que eu tô freando, caralho? tô a 100 por hora é muito massa, né tem lugar que tá chovendo, tem lugar que não tá porque eu não queria cortar ele por aí, mesmo na frente da polícia queria passar primeiro ó, até o limpador fica melhor de alta, né você vê que o vento ajuda ele a limpar de baixo, ó ó, o Rapidex esse limpador é mó lento esse carro ganha 40 ou 50 de roda com o difusor aberto esse carro ganha 40 ou 50 de roda com o difusor aberto dá bastante diferença vamos ver quanto tá vindo de pressão 1 e 2, velho secar sua camiseta agora, Bonfim? eu vou chegar lá cheio não posso falar o Duretá sequinho assim, de boa, do nada fica molhado por que aí, meu guri? a gente tá na pedra muito louco como tipo, pô, a gente tá de quinta marcha o carro aqui é a represa de Itailarmos acho que começa aqui, né não sei dizer, mano de represa não manjo, não olha que legal como tem ó 0,1 já vem já empurra legal, ó e eu tô só na casquinha no acelerador, né e eu, mano, nem tô acelerando, tá ligado? então, tipo, nem tá vindo ar suficiente assim pra é 0,5, mas é 0,5 com 20% de TPS é muito louco isso é ruim o lugar desse negócio aqui porque fica bem na frente da minha mão então, tem que ficar meio assim pra olhar vou tocar ele pra cá, ó por que eu tô freando, tio? que mania chata tá parada ali em cima? olha a impressão olha o Mustangão, velho é conversível? tá da hora resto de rico da hora ah, é gostosinho o carro é bom demais o freio do carro é bom, fica tranquilo eu conta ou você conta? só que ele é 93, será que ele trava? é pedágio ali é o pedágio mais caro que eu já vi 25, 27, alguma coisa assim só porque tava gostosinho, meu 35, tá, mano? 35 graus? ah, 35 o pedágio? caraca tá mais caro do que o normal, hein? foi nesse aqui que a barrinha quase fechou no... olha os copos ali sabia que tem uma lei que se você ficar... não sei quanto tempo no pedágio, você não precisa pagar? parado na fila? é verdadeiro ah, não, é a gente que vem dentro tá fora do carro, né? você bateu, mano tem só dois abertos, né? tem os corno querendo furar ali, a polícia já podia fazer uma mutinha pra eles, né? só pra ele ficar esperto o povo é muito folgado, mano, olha aí, ó você vai ficar aí, seu corno, você não vai entrar na minha frente, não, vai se foder seu corno a do lado ali? mas a do lado ali é papagaio puta, morreu olha, ele não passa pra... passa nem pra cá mas só tem uma aberta ali também, vai fazer delas do mesmo jeito e aí . . . . . . . . . Se inscreva no canal e ative o sincronismo. Tuneuzinho, meu Que coisa boa Limpa tudo, você é louco? Presta atenção, olha como o giro sobe e o carro não desenvolve Esse bagulho é muito louco Vou fechar o difusor, tem uma polícia ali Presta aí a camisa, deixa eu limpar o vidro aqui, tá muito sujo Passado esse trem, não tô enxergando nada Tô invisível, tô invisível Pronto Os motocic que se divertem aqui Pode acelerar tudão no bagulho que se dane Os radar aqui só pega de frente Queria dar uma aceleradinha só de segunda e terceira E aí Tchau, tchau. 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 O que foi? Por quê? Só um detalhe só, o Pedrão muta depois. Brakebush é louco, né? Ó o cheirão de freio da galera. Caraca, cheiro de freio. É, mas tô... tô 70 por hora. Tchau, tchau. Ele não percebeu, eu acho. Você não viu que o freio... a roda travou quando o freio... Ah, tá. Mano, muito louco isso aqui. No túnel é bom demais. Imagina descer de madruga acabando com tudo aqui. Foi louco o dia que a gente desceu de Corvette, foi bem da hora. Eu acho louco. Cheiro de freio, né? Tá louco. Não sei, no meu tá ótimo. Demorou, Paulinho? Olha, isso aqui é dentro de uma montanha. Dentro de uma montanha. Descendo ela, mano. Agora acabou a... fecha o vídeo, fecha o vídeo. Acabou os túneis.